E aí pessoal, beleza? Sou o WG Game e hoje eu trago um vídeo testando o hipfire da M13. Rapaziada, essa arma aqui tá muito monstra, mano. Tá meta, tanto MJ, tanto pra BR. Então eu resolvi trazer uma classe aí testando ela no full hipfire. Vamos ver se ela tá melhor do que a MX9. Então vamos ver. A classe que eu montei aqui pra ela é essa daqui, rapaziada. Eu coloquei aqui na boca o quebra-chamas leve MIP, focado aí pra diminuir a dispersão de balas de tiro livre, que é o famoso hipfire. No cano eu coloquei o cano pesado longo RTC, focado em aumentar o alcance do dano, pra diminuir o recuo horizontal e diminuir o recuo vertical. E também pra diminuir a dispersão de balas ou mirar, só que isso daqui a gente não vai abrir a meira com ela, vai jogar full hipfire. No laser eu coloquei o laser 5MW MIP, focado também pra diminuir a dispersão de balas do tiro livre. No acoplamento eu coloquei empunhador de mercenário, também focado pra diminuir a dispersão de balas no tiro livre. E a munição é o segredo, a munição que eu mais gosto, a recarga de 40 projéteis RTC bifilar 0.300. Ela aumenta em 20% o alcance, silencia a arma, aumenta a capacidade do carregador em 10 balas e diminui o tempo de recarga em 10%. Essa daqui é a minha classe de M13, eu vou jogar com ela full hipfire. E nem vocês podem ver aqui, com esses itens aqui do armamento, ela diminui em 36% a dispersão de balas em tiro livre. Comparando com a MX9, eu vou mostrar aqui pra vocês, a MX9 ela diminui em 40%, mas é uma SMT. Essa daqui é a minha classe de MX9, mas eu vou testar a M13 ali, mas de 40% pra 36% são pouca coisa. E além disso rapaziada, eu vou utilizar os perks específicos pra matar no hipfire, que eu vou mostrar pra vocês. E um perk que aumenta mais ainda o alcance. Mano, essa M13 aqui vai ficar muito roubada, vocês não tem noção, mano. Vou chamar um parceiro meu aqui pra testar comigo a classe. O MacGames, ele montou também essa classe lá no jogo dele, né? Salve, Mac! Salve, mano, beleza? Beleza. A classe de M13 aí, full hipfire, tá montada? Tá preparada já, mano. Preparadíssima. Ó, a gente vai jogar no mapinha Isolate, um doozinho, terceira pessoa. Então vamos testar essa arma aí, vamos ver como que ela tá. Vou pular o lobby inicial aqui, rapaziada. Já voltamos, certo? Então bora lá, rapaziada. Bora testar a M13 full hipfire. Final do vídeo a gente vai dar a nossa opinião pra ver como que essa arma ficou, se vale a pena utilizar ela, se ela tá boa, tão boa quanto a Mx9, né? Vamos cair aqui. Eu acho que não vai dar pra chegar lá em Hit. Ah, aqui é muito levado, né? Ah, aqui é muito levado, né? Cara, tem snowboard pra tudo quanto é lado, mano. Só que o snowboard tá uma porcaria, né? Tá, tá muito... É, tá bom no gelo mesmo, né? É só no gelo. Eu acho que devia ter ele só aqui nesse mapa. No blackout não devia ter. Já que não tem gelo mesmo. Tá, mano. Tem lógica ter. Tem lógica ter. The revived flight will arrive in one minute. First blood. Vamos lá. Tô indo na melhoria ali atrás. Tem um carro aqui também. Tô indo na melhoria. Tô indo na melhoria. Tô indo na melhoria. Tô indo na melhoria. Tô indo pro drop verde aqui, se eu tô perto de mim. Tô indo na melhoria. Tô indo na melhoria. Tô indo na melhoria. Tô soltando coisa aqui. Tô soltando coisa aqui. Tô soltando. Tô soltando coisa aqui. 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 Tô soltando coisa. Tô soltando coisa aqui. Tô soltando coisa aqui. E aí o 3D eu abri a mira mas ela diretou velho mano ela tá forte nossa ela tá forte em várias situações eu tava ouvindo um tiro aqui para baixo o cara chegou de ela e na hora que eu vou lá próximo aqui né? Olha o botão ali ó tem gente lá no drop de cima eu tô ruxando lá em mec. Vambora. Eu tô de poker gate então ainda não posso ficar por lá. Tô descendo. Bala no L, vai lá no L. Nossa. Vou ruxar. Tá vindo pra cima de mim. Nossa olha esse M13 mano. Tô indo. Eu tô marcando um só, pera aí. Nossa. Quase me matou segurei segurei que eu recuei. Ai. Desgraçado tá de escudo mano. Dei muito dano. Dei muito dano nele. Dei muito dano. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco com as balas da M13. Eu só morri mesmo porque ele é bem escuro. Oxi. Bazuca. Ué mas ele nem apareceu. Pra ter conseguido atirar pô. Aeroa. Aeroa. Chegando bem. Pera que eu estou recuperando aqui o HP. Será? Aeroa. Aeroa. Tchau, tchau. Tchau. Segura o poder da M13 aí, fi. Nossa. Nossa. Que estrago, velho. Eu vou cair aí mesmo. Mano, M13 melhor que MX9, hein, rapaziada. O que vocês acham aí? Voltando em cima. É. E o bom que M13, você pode dar tiro abrindo a mira também, que nem vocês podem ver. Que arminha roubada, mano. E o cara tava de M13 e de bazuca. O cara que a gente tava trocando tiro. Jogou muito, isso é louco. Substituir isso. Rapaziada, os melhores perks pra vocês utilizarem na M13, full hipfire, é esse daqui, ó. Impulso de tiro livre. Esse de longo alcance. E esse de munição. Faz com que a arma tenha 60 de bala. E além das 60 bala, peraí que tem um carinho aqui comigo. Olha a cadência dessa arma, mano. Tem uma que lá embaixo? É, eu vi, eu vi. De longe ela tá tirando 18 de dano. Mas querendo ou não, ela dá um pouquinho de trampo, hein. A AK-47 de longe se torna melhor. Mas porém, essa M13, rapaziada, você é louco. Tá muito insana, mano. Um pouquinho de segundo eu volto. Outro aí. Olha isso, mano. A cadência da arma, velho. Acho que eu tô indo ao contrário. Nossa, eu passei do ponto. O último planejado vai chegar em um minuto. Tem outro aí. Você é louco. Essa M13 tá deletando, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? . . . . . . . . E aí E aí Dê uma avorto Tem aqueles caras da ódio vivo ainda, hein Tá, beleza Tá aqui comigo Tá de carro e snowboard Eu vou levar aí pra perto Pode vir Tomei dano Viu não onde eles estão? Tomei dano Tem um pato do lado Caraca, eles me deram umas balas nervosas Tem quatro, rapaziada Agora o bicho vai pegar, hein Ô, Mac, tem, ó Um naquele drop E outro naquele drop ali no centro, certo? Tem um comigo Tem um comigo Cuidado pra você não tomar esnarpada aí Mano, essa exótica aqui tá uma bosta, hein, rapaziada Duh Duh Down to the last five feet Nice Dei dano, dei dano nele Peguei o odd, o Marcos Segura o M3, meu querido Ô, eu dei dano de longe pra ajudar Os outros que estavam de carro tá lá no sentido do 90, lá no meu Espero que nós já ia pegar eles Achei Achei já Eles estão vindo Estão vindo Atropela Eles estão com um dog, tá? Cuidado Beleza Explodi o carro Eu vou... Acho que eu vou avançar, hein, mano Não, segura, segura São dois É peito aberto Marca eles aí, Mac Que eu perdi eles de vista O que é? Ih, não tô conseguindo marcar Ah, caramba Ah, caramba Enemies have been here Oh Dei uma bala de sniper Oh, mano, não ruxa não Tô esperando HP aqui Dei dano no outro Tô ruxando, pera aí Nossa, mano Ah Ah Nossa Ah, foi você Achei que fui eu Você é louco Eu fiquei só mirando Só pra ver se eu ia matar Nossa, você ficou só mirando Tentei levar ele, mano Ele tinha me cegado Esse foi o problema Eu e ele Um cegou o outro Mas deu bom, hein Você é louco, rapaziada O poder da M13 aqui Tá insano Demais, mano Tanto no hipfire Tanto abrindo a mira Essa M13 aqui Tá absurda, hein, rapaziada Comparando com a MX9 As luzes estão muito boas Só que a MX9 Todo mundo sabe Que ela tomou um nerf Nessa season Ela não tá tão forte Quanto ela tava na season passada Porém, ela ainda continua forte E aí, Mac O que você achou, mano? Cara, eu sinceramente Vou substituir, sim A MX9 por essa M13 Porque, igual você comentou Ela tá muito forte No hipfire E muito forte também Abrindo a mira São poucas armas Que são boas Nessas duas qualidades Essa É muito boa Nas duas Sobe bem pouco Talvez se pegar Os perks ali Certos Ela fique bem melhor ainda Mas, mano Ela tá dando muito dano Poucas balas Tá derrubando E essa daí Vai ser a minha Principal agora No Battle Royale Rapaziada Eu acredito que Eu também vou substituir a MX9 Porque, tipo A MX9 tomou Esse nerf Que nem eu comentei com você Ela tá tirando menos dano Porém Cara A M13 Tá absurda, rapaziada Tá absurda, mano Tá muito forte Que nem o Mac falou Dá pra atirar abrindo a mira E atirar no hipfire Essa classe que eu montei É uma classe full hipfire Então, tipo assim Às vezes se você querer Trocar algum outro item Pode dar problema Em relação ao hipfire Dessa arma Por ela ser uma assault Ela é feita Pra média e longa distância Pra você abrir a mira Mas com essa classe aqui É mais pra curta distância Rapaziada Simplesmente Tá deletando aí Demais, mano Gostei demais dessa arma E é isso aí, mano Testando M13 O Mac fez esse teste Insano Gameplay muito top, mano Valeu pela presença aí, Mac Tamo junto É nóis, mano Que isso Então o vídeo é esse daí Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo